Opa, tudo certo? Eu sou o Lucas Paco e vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como desossar um cordeiro. Ou melhor, como preparar e tirar os cortes de um cordeiro. A gente primeiro começa conferindo as glândulas sebáceas. Lembrando que aqui para a nossa região, glândulas são conhecidas como caatinga. Encontram-se duas localizadas nas verilhas, duas, uma em cada pernil. O fácil de tu achar ela é acompanhar esse nervo aqui, elas estão aqui, ó. E tem duas entre a paleta e o pescoço. Essas duas da verilha a gente vai tirar aqui. Faz um cortezinho e já tira a primeira. Essa é a glândula sebácea. Joga fora, descarte. Que nada mais é que uma glândula que vai te dar um sabor ruim na carne. Porém, se tu não retirar ela, ela não vai te estragar o teu assado. O problema é se chegar alguém, seu sorteado de pegar um pedaço com a glândula. Fora disso não tem risco nenhum. Mas a gente sempre é bom garantir. Aqui que saiu a outra. Ó, duas glândulasinhas. Uma carne morta que está ali. Aqui tem mais uma. Sempre bom lembrar que você sente ela no simples fato de tu pegar a carne aqui, tu já sente essa carminha morta de puneiro, tu já sente ela ali. A gente tirou a outra aqui. Descarta a forma. Depois das glândulas tiradas, as da paleta eu não gosto de estar cortando primeiro que fica de ponta cabeça, fica ruim para te tirar. Então eu gosto de tirar depois que já desmontei o cordeiro. Tirado as glândulas, confere a carcaça. Essa é uma carcaça de cordeiro Corredale Cruza Texel. Então ele tem um acabamento de gordura muito bom, muito uniforme. Isso aqui já é uma cordeira adulta, uma cordeira de ano já, de idade. E seguimos aqui. Eu vou tirar o pescoço. Então, tirei o pescoço. Aqui, ó. Ela aqui ficou um pouco baixa, mas depois eu vou mostrar para vocês bem direitinho. Como a gente escolheu gravar ao ar livre, na natureza, para mostrar também um pouco das belezas aqui da nossa fazenda São João, vai ter algumas falhas, vai ter alguns erros também, né? Mas é para ficar o mais natural possível e para mostrar essas nossas belezas aqui da Serra Catarinense. Tirando o pescoço, a gente vai partir para a paleta. Você vai tirando aqui, ó. E no fato de tu ir cortando e vai empurrando aqui, ela já vai te mostrando onde tu tem que cortar. Paletinha cortada. Tirar a outra paleta. Tirar a outra paletinha da mesa. Agora a gente vai baixar aqui o que no boi seria chamado de fraldão, o vazio. A gente vai baixar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Baixou um. Baixamos o outro. Baixando aqui tu tem duas opções. Você pode deixar a garupa junto com o permil aqui grudada. Tem um nervinho por aqui. Ou você pode tirar nesse nervo de cima aqui, ó. Cortou ali. Cortou lá. Bem ali está a junção. Vem com a faca até a do outro lado. Vou furar lá e virar aqui para vocês verem. A faca saiu ali. Aí você corta aqui. Não tem perigo de cair. O nervo está cortado ali, ó. Na junção do osso. Feito isso, você pode quebrá-lo aqui. Ó. Não sei se deu para vocês ouvirem. Mas quebrou a junção. Quebrando a junção, você dá mais uma torcida. Segura aqui. Vem com a faca. Traz aqui. Trazendo na mesa. Vou tirar isso aqui. Baixadinho. A gente vira aqui, ó. E aqui. A gente vai ter mais uma junçãozinha. Aqui é para tirar a garupa. Eu poderia tirar lá pendurada. Eu preferi tirar aqui. Essa junção sem limpar, ela é um pouquinho mais delicada de achar. Mas eu acredito que ela está aqui. Como eu não tirei a carninha, ela é mais difícil do que eu achar. Ela estava para trás. Aqui. Mesmo negócio. Consegue o corte até do outro lado. Aqui também. Consegue o corte. Encosta no outro. Certo? Aí tu força na mesa aqui. Ela vai tirar. Ela vai tirar. Cortou. Cortou na junta de trás. Mas não é problema. Não é problema. Não sei o que a gente vai tirar. A gente vai usar a costela ali. Tiramos aqui. Tirada a garupa. A garupa do cordeiro está ali. Agora aqui a gente tem as costelas, certo? Aqui a gente tem o carré curto e o carré longo. Então vamos pegar o nosso papel. Deixa aqui do lado. Vamos pegar aqui e vamos riscar em cima. Bem no meio aqui. A gente vai fazer o início do corte. Até chegar no osso. Vai batendo a faca. Até chegar no osso. Bem do ladinho. Dois pinhaços. Fez esse aqui desse lado. Fez. Ó. Batendo o osso. Fez do outro lado. Você vai largar a tua carne aqui. E aqui tu vai pro cutelo. Vamos largar nessa machadinha do outro lado. Largar nessa faca aqui. E aqui tu vai pro cutelo. E aí tu trabalha aqui. No cutelo. Virando ele sempre pra dentro aqui. E batendo. Aqui a gente tirou a costela com o carré. Depois eu vou limpar ela e vou mostrar pra vocês. Então tu vai ficar. E aqui tem o outro lado. Sempre o outro lado é um pouquinho mais delicado. Mais difícil de tirar. Mas. Vai lá. Quando você tem ferramentas boas. Do meu amigo muchacho. Você tá. Metade do caminho andado. Pode ver que ela fica um pouquinho mais difícil. Mas sai também. Tá bom. Aqui vai sair o nosso outro carré. A costela tá ali. Aqui saiu o nosso espinhaço. Vou deixar do ladinho aqui. E aí vem o pernil. Sobrou lá. O pernil com picanha. A gente só tira ele aqui. Você corta a carninha aqui ó. Cortando a carninha. Firmou a faca. Se tu não conseguir cortar aqui no osso. Que é o caso desse. Que já é uma cordeira adulta. Voltando com o nosso cutelo. Pronto. Cortado. Tu vem rente ao rabo dele. A cola lá. Passa a faca. Fiscou. E dobrou. Soltou. Tá feito o nosso trabalho. Você tem um maior aproveitamento. Da tua carcaça. Do teu pernil. Do teu cordeiro. E aí depois se tu quiser. Tu desossa aqui. Tira a picanha. Você pode cortar aqui. Tirar o extinco fora. Eu vou fazer uns aqui. E vou mostrar pra vocês. Voltando aqui pessoal. Agora a gente vai fazer o carré. Certo? Esses bichinhos que estão voando aqui. Até já me mordeu um no dedo aqui. Isso aqui é vespa. A gente tem um ninho de vespa do lado ali. Depois no final do vídeo. A gente vai mostrar pra vocês. Então a gente não pode brigar com elas. Porque elas tem uma mordida bem dolorida. Vamos deixá-las aqui. Não faz mal nenhum. Estamos na natureza. Nós estamos no habitat delas. Pra tu cortar o carré. Não se tem serra em casa. Não é todo mundo que tem uma serra. Então tem um segredinho aqui. Bem simples. Bem básico. No cordeiro funciona muito fácil. Tá? Aqui como eu comentei. Já é uma cordeira adulta. É um pouquinho mais difícil. Mas também funciona. Você vai marcar onde que tu quer riscar. Vai começar ali. Marquei aqui. Três dedos. E vou terminar aqui. Três dedos. Tu segurou lá. Firma bem a faca. Bem forte. Contra o osso. Segura. Traça a tua linha reta. E vem. Tu riscou o osso. O osso riscado. Tu coloca ela na quina da mesa. Firma com o braço. Firma na quina da mesa. Ó. Começou. Ó. Olha. Quebrou. 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 O pessoal tá aí. Como se fosse. Não foi na serra. Simplesmente risquei com a faca. Botei na quina da mesa. E forcei. Feito isso. Contra o aqui. Riscado. Volta com a faca. E tu vai daqui pra lá. Pra facilitar a tua vida. Ó. Olha aí. Vai. Ela vai se desenhando. E ela fica por baixo. E cortando. E aí. Vou pegar aqui agora. E aí. Vou assim quebrada. Dá uma forçadinha. Foi. Mais uma forçadinha. Foi. Ó. Vocês viram? Em apenas dois ossos eu tive que forçar um pouquinho a faca. Então. Se aqui a nossa costela ficou grande. Eu posso fazer o mesmo procedimento. Risco aqui. Eu risco ela aqui. Riscado. Uma costela aqui. Ela já tá uma peça menor. Ela um pouquinho mais delicada de fazer. Mas dá igual. Bota no cantinho. Ela já vai se separando por conta. Olha aí. Olha aí. Não é a perfeição de uma serra. Mas se tu tem um bom olho. Que tu deixa. Faz um bom risco com a faca. Deixa a perfeição no teu corte. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nossa costelinha aqui, encerradinha, né, vamos deixar de lado aqui, vamos deixar a nossa costelinha de lado e vamos voltar para o nosso carreiro, vamos deixar aqui de ladinho mesmo, aqui ó, nossa mesa meio pequena, no carreiro, primeiro, vamos passar um fio na minha faca, passar um fio na nossa faca, tirar a capa do contrafilé, que não é diferente do bovino, tá, ele tem a capinha do contrafilé aqui, ó, aqui o carré do cordeiro, nada mais é que o prime rib, o tomahawk, o ancho do bovino, vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aqui as costelinhas você volta, uma, duas, três, quatro costelinhas, daqui para frente é o carré curto, daqui para trás é o carré francês, o famoso, cortamos aqui, cortamos os carrezinhos, aqui vai sobrar o carré curto, vamos fazer um toalete nele, tirar esse excesso de gordura, um ladinho aqui, fechando, depois eu finalizo ele, e aqui é o nosso carré francês, lembrando que se a gente deixasse ele inteiro, ele seria o carré gaúcho, certo, agora aqui, basicamente, é limpar os aqui, um por um, e aí o ponto é só isso Então só tirando a bolinha aqui, para uma ela já vai soltando para cima e vai fazer o risco, já vai soltando para cima para a porta. Largo aqui, uns ossinhos, os caminhos, muito bem, tirou a maior parte da carne dele, a gente vai tirar o ossinho aqui, o que seria a bananinha do torgueiro, um lado de tirar o pernil, eu errei a juntinha, então saiu um ossinho, saiu fora aqui, então como eu tinha falado para vocês, eu tinha deixado o pernil inteiro, com maior aproveitamento, o rabinho está aqui, tem alcatra, tem tudo, tem nossas vespinhas, temos que ser bem delicado, porque já me mordeu uma. Eu vou tirar desse pernil, vou tirar o estínco dele, que nada mais é que o garrãozinho, o musculozinho dele, tirar o estínco, você dá uma trabalhadinha nele aqui, o estínco está aqui, viu, ali é juntinha, tirou ali, mas tu não está judiando a tua faca, tu dá uma forçadinha, vai te mostrar o que segue o corte. Pronto, saiu o nosso estínco aqui, o que eu vou fazer com o nosso estínco, vou tirar esse tendãozinho aqui fora, eu vou fazer um corte de um lado até o outro, e aí eu puxo isso aqui, eu vou limpando e assim. O ursinho limpo, ó, uma puxadinha aqui ó, pra te descer, certo? Tocinho limpo, cutelo afiado e forte, pô, foi. Se é osso, por isso que eu já estou jogando direto no chão. Larga ele aqui. Parou? Não, não parou, não gostei. Volta nele, vem aqui, pega o cutelo de novo e dá uma... Ali, ó. Aqui o nosso extinco de cordeiro, sobrou o nosso pernil inteiro aqui com a garupa, né? A picanha, o catra, a maminha, isso tá tudo aqui. A gente vai deixar inteiro assim. E aqui a gente tem a nossa garupa de cordeiro. Aqui está o filé mignon desse lado. Certo? E contra o filé do outro. Carrezinho. Aqui, aquele ossinho do espinhaço que eu tirei com a cutela no começo do vídeo. Que está cheio de vespa, praba pra morder na gente. Esse espinhaço, eu corta ele. Isso dá um fritinho de panela com aipim, coisa mais boa do mundo. Pra finalizar nossos cortes de cordeiro. A última, deixei ela por último, porque pra mim um dos cortes preferidos, é um dos que eu mais gosto, é a paleta de cordeiro. Ela tem muita gordura entremeada, tem muito marmoreio, tem carne muito suculenta, muito macia. E a paleta não tem muito o que se fazer nela. Normalmente ela é assada assim mesmo, no osso. Pode se desossar, pode fazer mais alguma coisa. Mas o tradicional da paleta é a paletinha inteira. E lembra lá no início que eu falei sobre as glândulas, que ia ter a glândula entre o pescoço e a paleta? Seria mais fácil de tirar aqui? Então, ela está aqui, deixa eu dar o cinco pro lado. Ela está nessa gordura aqui, que seria o pescoço, né? Essa gordura aqui. Vai tirar ela aqui. E a nossa glândula vai estar nesse meio. Então, ela é a mais complicada de tirar, porque aqui você só vai ver gordura. Vai estar com pena de cortar. Porém, cortou no meio, ela vai estar lá. Ela está aqui nessa pontinha. Então, ali é sebo. Você vem aqui e está ali a nossa glândula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz o mais simples possível, o mais básico possível, para vocês entenderem mais ou menos a anatomia do cordeiro. Apresentar para vocês. E está aqui nossos cortes. Nosso pernil, nosso extinco, carrezinho francês, carré curto, costela, garupa, o espinhaço, paleta, pescoço e costela inteira que eu deixei a outra. Espero que tenha gostado. E compartilha com os amigos de vocês. E qualquer dúvida, chama no direct do Instagram, que a gente está à disposição para ajudar todo mundo. Um forte abraço e até mais.